Oi amorzinho, nosso dia chegou, hoje será o dia mais feliz das nossas vidas, dia do nosso casamento Eu sou o homem mais feliz do mundo em ter você como esposa, te amo A gente tem tudo a ver, eu e você É como o mar junto da areia, a gente tem tudo a ver, eu e você É como a noite a lua cheia Ai ai, ai ai, falando em rua me lembrei do teu olhar Ai ai, ai ai, mesmo acordado vem você me faça sonhar Ô menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu Ô menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sim A gente tem tudo a ver, eu e você É como o mar junto da areia A gente tem tudo a ver, eu e você É como a noite a lua cheia Ai ai, ai ai, falando em rua me lembrei do teu olhar Ai ai, ai ai, mesmo acordado vem você me faça sonhar Ô menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu Ô menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sim Diz que me quer que eu vou ser seu amor Diz que me quer que eu vou ser teu anjo protetor Ô menina, olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ô menina Olha o tanto que a gente combina Eu acho que o cara lá de cima, na hora que criou você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sim Eu perguntei pro céu, ele falou que você pensou em mim Eu perguntei pro céu, ele falou que sua casa já me calmou E eu perguntei pro céu, ele falou que a gente combina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.